Falei, família DF Alerta, chegamos agora com uma ocorrência, o Corpo de Bombeiros atendeu uma ocorrência de um ônibus da empresa Piracicabana que ficou em chamas. Isso foi ontem por volta das 11 da noite, próximo ao Instituto Federal de Brasília, do campus de Planaltina. O Corpo de Bombeiros utilizou três viaturas para atender a essa ocorrência e o ônibus, como a gente vê nas imagens, ficou bem queimado mesmo. Por sorte, ninguém se feriu, nem um passageiro, nem também ali o cobrador e o motorista, todo mundo saiu ileso e o Corpo de Bombeiros conseguiu apagar as chamas também para não se tornar um incêndio pior. O local ficou aos cuidados da empresa, nós procuramos a empresa Piracicabana para comentar esse caso, mas não tivemos retorno, a nossa produção não teve nenhum retorno. O Corpo de Bombeiros também informou que foi acionada a perícia do Corpo de Bombeiros para identificar as causas desse incêndio. Eles não informaram as possíveis causas, o que teria dado início a esse fogo nesse veículo. Eu sou o Nico Ali.